Uma carga realmente valiosa, importante, de pescado trazido aí do norte do país. Esse aqui é o detalhe. Nem nós sabemos se realmente esse pescado vem de Rondônia, vem do Amazonas, vem do Pará, porque o carro saiu de Porto Velho com direção à Goiânia. Aqui em Goiânia a carga foi apreendida porque nenhum documento que comprove a origem e o proprietário. O Ibama foi acionado, a carga foi vistoriada e foi um fator importante, considerada própria para o consumo humano. Com isso, ela foi destinada à OVG e toda a tarde de hoje, 15 instituições filantrópicas que são cadastradas lá com a OVG recebeu essas doações. Retor, nós estamos falando de uma quantidade muito grande de pessoas que precisam desse alimento. Ali, um crime que acaba se revertendo para o bem, ou seja, toda essa mercadoria, todo esse pescado, Silvia, que aí era como tucunaré, caixara, jaú, pirarucu, ou seja, peixes de muita carne que agora vão servir para alimentar pessoas. Detalhe importante, todo transportador, principalmente nesse caso, para carregar uma mercadoria, ele tem que ter o dono, tem que estar cadastrado com documentação e nesse caso não tinha dono. A empresa, a empresa ficou responsável, teve inclusive o ônibus apreendido, a carga recolhida e só em multas, 17 mil reais. Isso, multas, é de crime ambiental. Vêm outras coisas por aí. Agora, espetor, chama a atenção essa mercadoria toda sendo transportada em um ônibus. Detalhe importante, não sei se você vê pelas imagens aí, são nove grandes caixas. Uma quantidade de peixe realmente muito grande, porque são nove toneladas. Além disso, em bom estado ainda para ser consumida. Ou seja, ela poderia ser destinada ao aterro sanitário se não tivesse em condições ideais. Mas, graças a Deus, hoje está na mesa de muita gente que precisa comer. Agora, espetor, tinha gente nesse ônibus também? Porque, assim, pelo que eu imagino aqui, o cheiro de peixe estava subindo dentro do ônibus, né, meu irmão? Olha só, é importante que você está citando como o estado de conservação era praticamente muito bom, ainda muito gelo. Não deu ainda para perceber nas pessoas que viajavam. Agora, evidentemente que para a continuidade da viagem, com certeza, o cheiro de peixe apareceu. Obrigado. Obrigado.